Chegou segunda-feira, tá confirmado aí o banner do Asmita e eu falei muito ou tentei falar muito bem do Asmita na medida do possível aqui no canal e nesse vídeo é um veredito né, pra você sobre o que você pode se arrepender ao pular o Asmita e também o porquê que muitos jogadores estão desmotivados a pegar o Asmita então tem vários motivos para esquipar o Asmita né, eu vou citar 9 exemplos aqui para esquipar o Asmita, vou dar 5 exemplos do que você pode se arrepender no futuro por ter esquipado o Asmita beleza? Então além disso, vou dar aqueles lembretes que segunda-feira, vou rodar o meu gatinho da fortuna também né, aqui no final do vídeo então bora lá, lembrando que esse aqui não é um vídeo explicando o Asmita, já tenho vários vídeos aqui no canal mas vai ser mesmo pra bater um papo aí né, sobre esse personagem que vai ser lançado aí essa semana então sejam todos bem-vindos a mais um vídeo canal do Nenx Sankseye Awake então bora lá falar agora um pouquinho mal do Asmita, o porquê que ele tá sendo muito mal visto aí pela comunidade eu sei que tem alguns jogadores que estão hypados com o personagem, mas né, temos que refletir muito sobre então vamos lá, primeira coisa que desmotiva o Asmita é os seus status é um personagem muito papel, muito papel mesmo, isso aí incomoda demais no Asmita lembrando que quando a gente pensa em outros controles que temos hoje, que seriam os concorrentes dele os principais, Serafina, que dispensa comentários, tá, temos o Camus Divino, que também é papel mas ele fica imuneadando nas duas primeiras rodadas e também temos o Ayakus, que esse sim é bem resistente, ainda tem aquele golpe de sugar a vida do inimigo quando ele não dá duplo turno, ele, né, a gente usa essa skill e ele fica bastante, com bastante sobrevivência então o Ayakus também tem uns status bem melhores do que o Asmita então em questão de sobrevivência, isso incomoda um pouquinho os jogadores, né, tá vendo, ó ele tem defesa S, PVA e defesa A então isso incomoda muitos jogadores é mais ou menos a vibe também e a galera não gosta de utilizar o próprio Yoga Divino que, né, que ele é muito papel, como vocês podem ver é quase os mesmos status de classificação do Asmita e também do Shaka Divi que é outro personagem também bem papel e incomoda a gente ter que dar uma prioridade muito rápida para esses tipos de personagens, beleza? agora o segundo motivo que desmotiva os jogadores a usarem o Asmita é o Meta o Meta não está favorecendo ele, igual eu disse em alguns vídeos dele aqui no canal você tem que usar alguns banimentos estratégicos e é muito chato utilizar banimento estratégico para você utilizar o personagem então temos muitos metas que ele vai o abafamento, que é a principal estratégia dele de controle não vai funcionar, né, é o Thanatos, é o Shura Divino temos o Shum M que purifica o abafamento dele também embora ele vá aplicar o debuff, né, de aumento de dano naquele alvo que foi purificado pelo Shum M, acredito eu então ele tem esses problemas a Artemis, né, build tapinha, então né, ele vai neutralizar um alvo e o resto tudo vai dar ataque básico e acabou então o Asmita não serve pra nada se for o Ayakos, controla 3 se for o Kamos Divino, controla de 0 a 6 tá vendo aí a diferença então isso aí desmotiva né, jogar com o Asmita óbvio que temos personagens aí metas que o Asmita pode sim é... fazer vantagem mas, com qual frequência você vai fazer vantagem? vai ser umas 80%? comandante Pandora tá em campo ela faz vantagem em todas as lutas tá, colocou o Flagela em campo ela já tá fazendo vantagem o Asmita vai fazer vantagem em todas as lutas como é uma comandante Pandora como é um Ayakos controlando até 3 é, né, de 1 a 3 inimigos então isso incomoda também no Asmita esse RNG tanto pra ele aplicar os debuffs quanto, né, depender do inimigo também tá certo? é, outro detalhe também que nós temos aqui, é... que incomoda o Asmita é os seus concorrentes como já citei nesse vídeo temos a Serafina temos o Kamos Divino temos o Ayakos que são controles que na minha avaliação chamam muito mais atenção no meta atual você tem esses 3 investidos se você gosta da vibe de controle é a comandante Pandora também, né então você tem esses 4 investimentos aí na sua conta se você não tem eu recomendaria o parte dos personagens porque até mesmo todos são baratos todos são baratos Ayakos joga com 2 upskill comandante Pandora 11 upskill Kamos Divino já roda com 16 upskill, né 1, 5, 4 ele já roda legal Serafina já roda legal tudo 1 talvez possa ser até melhor que o nosso amigo aqui Asmita porém Serafina é legal 1, 3, 4, 3 já vai ficar aí até legal, né que inclusive é a minha Serafina também que dá 26 livros acho que é 26 livros 1, 3, 4, 3 então os concorrentes do Asmita ele já chega um pouquinho obsoleto ele tem o diferencial de aplicar as estratégias de suporte, né de purificar a sua equipe colocar aquele shield meh dele também que só a Serafina que tem estratégia de suporte aqui de todos os concorrentes agora comandante Kamos e Ayakos não tem estratégia de suporte para a equipe que é um diferencial do Asmita mas também não ajuda o shield é muito pouco se fosse um shield melhor mais ou menos pelo menos igual a da Marechal Pandora seria legal, né da Marechal Pandora é um escudo que incomoda, né na luta o do Asmita não incomoda tanto assim porque é muito pouco se melhorasse o shield do Asmita eu acho que ele poderia ser melhor talvez dobrasse ou triplicasse talvez poderia chamar muito mais atenção né porque o Shiryu bota muito escudo a custo zero por exemplo e é muito escudo mesmo a Marechal também a custo zero e bota muito escudo uma vez por rodada não vemos essa habilidade de suporte dele ser tão eficaz e também o purificar quase ninguém aplica debuff que é além de desacelerador vamos ver o que ele vai continuar purificando se ele purificasse com o Tuoli seria legal temos a Serafina aí no meta ele seria muito bom com a Serafina mas infelizmente não purifica pode purificar um de seus talvez, né com o seu choque por exemplo mas também não ajuda aí os concorrentes do Asmita chamam mais atenção pelo motivo anterior também do meta o quarto motivo é o próximo personagem estamos aí aguardando o Radamantes quer dizer eu acredito que vai ser o Radamantes o Divino e assim não sabemos se ele vai ser bom não sabemos se ele vai conseguir ser pior do que o Asmita mas ele vai ser um DPS DPS tem uma singularidade aqui que todo DPS que a AGT lançar tem que ser roubado afinal de contas o DPS vai concorrer contra o Thanatos né e deve ser pior do que o Thanatos vai ter que concorrer contra a Lone contra a Cana de Gêmeos contra o Choro Divino contra a Mani Gold então o DPS ele tá num nível muito acima não adianta ter estratégias peculiares tem que ser OP então o Radamantes eu tenho um hype maior pra DPS porque DPS é muito foda quando você pensa no Asmita vai concorrer contra o controle lá temos o Kamos a Yaks que são personagens que estão ali no meta são AP mas poucos jogadores usam exceto a Seraphina que veio trazer o controle pro meta DPS não DPS tem muito personagem que muitos jogadores tem tem até o Sukiyo que de repente ficou obsoleto no meta também então o Radamantes eu tenho expectativa que ele vai ser foda é interessante a gente guardar pelo menos 30 livros para o Radamantes isso aí já pensando no final de março início de abril que é quando ele deve ser lançado no global se ele for ruim beleza dá um skip e economiza aqueles livros porque a gente vai falar agora do próximo motivo 5 que é o SS que eu especulo que vai chegar em junho é legal você ter em junho uma administração de ter aí pelo menos para fechar o treinamento 50 livrinhos e sem junho lembrando que vamos ter de maio o S que a gente não sabe se ele vai ser bom se vai ser ruim também né se a galera aí esquipar ou não o Radamantes então temos que preparar também que ainda tem dois S antes do SS chegar então a parte do esquipar o Asmita para economizar livros também é uma opção interessante tá ok outro detalhe também deixa eu ver colocar aqui é coloquei 6 que tem metas atuais mais interessantes não o motivo número 6 não apenas dos que eu já falei dos controles Serafina mas eu já gostei do meu vídeo de tier list você já upou todos os personagens do da tier list deixa eu até colocar aqui tier list para lembrar vocês no final hoje eu já uparo todos tier 1 tier 2 quem é o tier 1 tier 2 é Serafina é Nath é Hypnos é Comandante Pandora saca é Odisseus por exemplo tá ligado é um Albafka Albafka é para mim pelo menos é um tier 2 então você já upou esses personagens metas hoje porque se você ainda não tem eles e está querendo gastar livros talvez é melhor você investir em outros personagens metas tendo você não gastou livro Aldebaran Divino um Doku Divino um Shuri Divino um Saga Sapuri que são personagens tier 1 eu hoje colocaria o Asmita numa tier 3 então se você não tem ainda o tier 1 e tier 2 eu não investiria no Asmita pelos vários fatores anteriores que eu disse também de ter melhores concorrentes o meta não ajudar onde tier 1 e tier 2 já são mais competitivos no meta atual ok inclusive vou deixar o vídeo da tier list nos cargos aí também que não vai haver alterações de março para abril também fevereiro e março então já fiz aí para os 2 meses outro detalhe também que é interessante é no quesito economizar gemas você já tem um suficiente aí para rodar o gatinho da fortuna eu estou com 823 geminhas aqui então alguns jogadores também vão esquipar o Asmita para economizar gemas da mesma forma que alguns jogadores podem pensar assim ó eu tenho muitas gemas igual o Nem tem mais de 60 gemas aí vamos ver se eu vou passar de mil gemas aqui também né no rodando gatinho da fortuna no final então tem muitas gemas sobrando não é só em bando que a gente gasta temos a troca limitada que já fechou o evento aqui também e na troca limitada a gente pode pegar aí até 4 upskill né nas 25 gemas por mês 4 ou 8 eu não me recordo agora é por mês para você investir em personagens meta né um cano de gêmeos um chum mm né que são hoje os personagens mais interessantes aí para fazer o investimento então se você ainda não fechou as opções meta que temos lá no baú dos 25 gemas é uma opção também boa para você gerenciar aí a sua conta outro detalhe que ainda temos também os livros né os upskill você consegue pegar aí se eu não me engano 2 ou 4 livros azuis aí por mês também ao custo de 40 gemas por livro você aproxima se você soltar tiro de boas né que é 40 de quarta a segunda-feira e da wall-in na terça-feira você gasta aí entre 300 a 350 gemas então se a gente pegar aqui pensando na pior das hipóteses 300 gemas não sei se é a pior melhor mas enfim dividido por 40 você pega aí 7 livros e meio né então é cara vamos arredondar para 8 livros aqui 320 gemas e tal se na verdade você gasta um pouquinho mais de 400 ou 400 mais ou menos você tem uma 70 de restituição então dá 300 e pouco então você vai estar jogando aí 8 livros para pegar o azmita e se você quiser pegar o azmita você vai gastar livros então tem que pensar nessa forma também de dar uma escapada no azmita beleza e por fim né o último motivo nono é que ele não passou um feedback positivo no servidor chinês estava difícil encontrar o azmita tinha um dia que eu não encontrava o azmita isso já deixa a gente com um pé atrás aqui o personagem quando fica meta você vê ele todo canto né mas ele não está aparecendo em todo canto está difícil o jogador do chinês usar ele não que lá seja uau uma referência às vezes eles usam algumas estratégias duvidosas lá os top players de lá mas o que não bomba no chinês independente que se eles jogam bem ou não não bomba no global também maioria das vezes pelo menos 90% e o azmita já deu esse feedback negativo além da comunidade mesmo tá com o pé atrás aí para o azmita beleza mas assim eu sei que os jogadores vão pegar ele eu vou pegar ele como já trouxe aí vários vídeos anteriores os motivos mas o que que acontece aqui do azmita falei muito mal dele agora mas vou falar o porquê que também você pode se arrepender de não pegar o azmita no futuro então o primeiro é acrescentar ele no corte você perder o azmita você vai perder também a bonificação de melhorar algum personagem aqui está na casa proteção eterna temos o albáfrica Sasha Devteros Moneygoat e a boss serafina então são personagens muito interessantes que só você ter o azmita na conta você já vai melhorar o legal aqui que você não precisa gastar livro você vai gastar livro para upar habilidade mas assim só de deixar ele no level 80 você já vai dar bonificação para todos esses personagens então passivamente na luta você receberá um acionar por teu azmita aqui você vai gastar gemas mas você não precisa gastar livros ok então isso aí é uma coisa que você pode se arrepender porque aqui é inquestionável Moneygoat serafina são personagens que deveria ter em todas as contas se você não tem esses dois corre atrás já vai pedir no auxílio da legião aí para a galera te ajudar Sasha e ela é bem opcional mas é da hora albáfrica eu também recomendaria ter em todas as contas porque é a única a gente tem counter de cura aqui Devtero também recomendo ter em todas as contas porque ele oferece combos bem da hora com a troca de velocidade então é isso só o card que é flop mesmo e o tema que é B pelo menos então outro detalhe também você poderá se arrepender por causa do não ter ele é os vínculos hoje ele não vai ter vínculo com ninguém o que é vínculo mesmo vínculo são quando você tem algum outro personagem ele dá bônus para outro então aqui a Saori dá bônus para a minha tena o Xion e o Doku dá bônus para a minha tena o Doku é horroroso o Xion é horroroso mas por eu ter esses estrelos eu estou aumentando aqui também o PV da minha tena o Asmita ele deve dar bônus para todos os outros sei lá uns 5 ou 6 próximos Lost Canvas Gold ok então fica ligado nisso daí porque só que você ter o Asmita 6 estrelas e tal vai dar esse bônus passivo também para os personagens o motivo número 2 é a vontade estelar a qualquer momento ele pode aparecer aqui na vontade estelar imagino que por motivos óbvios vai aparecer na de controle e vocês estão ligados ele aparecendo aqui você vai ter menos bônus do que o seu adversário que tem o Asmita também ficando com menos status também beleza e olha quem investiu no Asmita sabe né o pano o upskill dele aqui também você consegue avançar mais na vontade estelar e ter mais bônus ah meu tiro é muito fraco é porque os page 1 vai ter todos os personagens topados os free to play tem que se virar aí para ter a coleção completa então por isso que é interessante ter ele pelo menos no cox mas isso salvo né quem tem gemas em abundância e eu já falei que também com gemas dá para fazer outras coisas aí na conta mas é por isso que é motivos que você pode ter um arrependimento não talvez você queira mesmo os livros ao invés de voltar mas enfim é coisa que você fala nossa o status é fraco porque eu não peguei o Asmita e é assim toda vez que a gente esquiva um personagem ruim mesmo o personagem ruim dá bônus para a conta também mas isso aqui é coisa futura outro detalhe também é a restituição caso ele vire meta no futuro porque vamos ter o treinamento o treinamento só vem na estreia do personagem no servidor então você esquipando o Asmita você vai perder o treinamento dele então nessa um Asmita e um 533 você vai estar perdendo um livro verde e meio mas todas aquelas outras restituições que tem lá no treinamento poderá perder o murmúrio embora o murmúrio tem que fechar uns upskill acho que poucos jogadores fecharam o treinamento principalmente flip to play então eu vou perder o murmúrio provavelmente também que eu não vou fechar o treinamento mas tem a restituição não é querendo ou não hoje eu não investi no Asmita mas ano que vem ele virou meta vamos pensar ano que vem é bem desmotivador vamos lá no final do ano ele apareceu um tanto de lançou os três personagens que está OP aí no meta e eles são custo 2 ou mais o Asmita será bem interessante contra eles então eu pensei nossa mas se eu tivesse o Asmita ele seria um bom anti-meta mas não vai ser um bom anti-meta por causa que né o personagem infelizmente ele você skipou ele e aí você pensa em investir nele e não vai ter aquela restituição de treinamento outra coisa também é estratégias pontuais todo personagem lançado novo eles oferecem estratégias para sua conta ah eu esquipei o Aiolos estou feliz beleza mas se você quisesse fazer a comp do Shin Aiolos por exemplo que dá hit kill aí na roda da 1 você não vai conseguir porque depende lá do bônus do Aiolos ah eu queria fazer um duplo turno com Shura Divino ou com Oneiros mas o Shun MM incomoda com aquela cura deles gostaria muito de banir o Shun MM e dá duplo turno pro Oneiros e dá duplo turno pro Shura não tem o Aiolos então você perde essa estratégia né não quer dizer nossa vai fazer assim vou parar de jogar porque eu não tenho essa estratégia né hipocrisia mas e tosqueira também quem pensa assim tá o Asmita vai oferecer algumas estratégias pontuais mas beleza dá pra esquipar igual quem não tem a Sasha não tem a estratégia do contra-ataque por exemplo quem não tem Artemis não tem a estratégia do 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 Platak aqui não tem o Tanatos CR igual eu não tem a estratégia de ganhar sozinho né você só coloca o bicho no campo ele ganha a luta sozinho que eu já perdi duas vezes no automático do Duas Galáxias só porque eu roubado o que tinha lá o Tanatos que inferno de personagem aí então você perde algumas estratégias e é por isso que o você vai perder essas estratégias é legal ter todos os personagens é legal mas tem aqueles nove motivos que eu falei do porquê que a galera tá querendo esquipar mas isso aí é um arrependimento você pode ter nossa pensei nessa estratégia aqui seria tão legal se eu usasse não vai poder utilizar porque o personagem não existe na sua conta ou não tá com livros investidos né porque tem a galera que vai pegar pela estratégia do código que eu citei aqui nos dois primeiros motivos dos arrependimentos e por fim o meta futuro de culto de energia o meta pode mudar né a qualquer momento pode lançar algum personagem aí interessante que gasta dois de energia ou mais e aí o o como é que fala o Asmita seria um ótimo que te meta e você não poderá utilizar porque você não tem ele na conta e esse então seria aí nove motivos que a galera tem que tá querendo esquipar o Asmita e cinco motivos que você pode ter arrependimento ao esquipar o Asmita beleza é esquipar o Asmita não é uma escolha que eu acho assim nossa você é burro não pode ser até uma escolha muito inteligente para várias situações de contas na minha situação eu acho interessante ter porque eu tenho gemas ao infinito acho que quem tem muitas gemas deve pegar o personagem pelo menos para incluí-lo no cócci gastar livros azuis aí que é um pouquinho perigoso para quem não tem livros azuis beleza mas para quem tem gemas infinitas pode ser e tem aquela coisa mesmo que gastando gemas infinitas você pode trocar na toca limitada por livros azuis mas eu acho que ter o Asmita faz mais diferença que querendo ou não dá para pegar mais algumas restituições de treinamento mesmo no pano skill dá para pegar algumas outras coisinhas lá que não vai valer as gemas mas você vai gerar food com as gemas e você vai pegar cópias de S quem sabe venha alguma aí também que você gostaria muito eu estou querendo muito que venha doco divino aí para mim panatos hipnos aloni pode vir alguns SS nesses 400 tiros que você vai dar aproximadamente no Asmita jogando nas diárias então é isso agora a gente vai fechar com os lembretes aqui para vocês que hoje é segunda-feira e eu vou rodar o meu gatinho então vamos lá pacote não esqueça aqui de pegar o pacote de 100 diamantes 100 diamantes 100 de vigor temos aqui o reset da arena de honra também não esqueça de pegar aqui o seu up skill da arena de honra e hoje começa também o campeonato de amel de 10 a meia noite horário de Brasília faça aqui duas lutas uma vitória e duas participações para pegar dois baús aqui que são baús interessantes também de segunda a sexta eu sei que muitos jogadores esquecem isso daí então dá uma olhada lá que são baús é baú e baú principalmente para quem é play to play são bem recompensas até interessantes lá às vezes melhor que o do Ares Galácticos o do Ares Galácticos tem a diferença do criação de cosmo dos sonhos que a gente nunca cria mas pelo menos vem o recurso então é isso lembrando agora agora que temos ainda o gatinho da fortuna foi lançado hoje então vou rodar aqui meu gatinho da fortuna deixa eu pegar aqui uma calculadora 8, 2, 3 e ver se vai dar boa ou não veio 2 vamos lá o próximo aqui então posso conseguir até 18 consegui 3 até 23 aqui eu perdi o cálculo consegui 9 beleza então veio melhor já foi lá na média dos 30 o próximo posso conseguir até 38 consegui 20 então passou que 50% esse aqui deu boa próximo posso conseguir até 48 consegui 15 deu a média uns 30% esse eu posso conseguir até 58 consegui 19 deu um pouquinho abaixo dos 30% mas tá ok aqui eu posso conseguir até 88 consegui 23 e agora é a decisiva posso conseguir até mais de 200 então bora lá não consegui muita coisa não 724 então fiquei com 978 então deixa eu fazer aqui menos 978 155 a média todo mês 150 gemas gratuita vamos fazer aqui minhas 10 últimas da semana do Ayolos das 60 semanais do Ayolos veio um fragmento parabéns Ayolos eu gostaria muito de upar ele também que meu Ayolos é 1533 flopadíssimo até upar a quarta e a quarta e a terceira skill dele vai ser tenso e não veio nada pra minha alegria e agora é só deixar uns lembretes aí sobre o Asmita do que eu já tenho de conteúdo aqui no canal ontem eu postei um vídeo com várias informações e dicas mesmo do Asmita ele tem várias curiosidades pela aplicação dos seus debuffs eu cito aí todas essas aplicações também de curiosidades temos aí o review dele em PTBR que eu não tenho em PTBR aqui no canal os outros eram tudo chinês e algumas dicas é um vídeo bem longo de mais de 30 minutos só falando sobre o Asmita de curiosidades sobre as suas peculiaridades então cola lá build de Cosme é um review completinho do Asmita se você não viu dá uma colada lá temos também meus planos para o Asmita o que eu pretendo fazer com ele na minha conta mesmo com baixa expectativa temos ele no PVP com o Milo Divino que foi o que eu consegui trazer em vídeo para vocês temos aqui várias sugestões de upskill dele desde build barata a build cara se você está pensando em investir nele mas está querendo economizar livro vale a pena ver esse vídeo aqui também e por fim temos a tier list que como citei para vocês não deve haver alterações em fevereiro e março já com o Radaman que vai chegar provavelmente no início de abril e o próximo CR deve chegar no final de março início de abril então o Meta não vai ter alterações com o Milo Divino e nem com o Asmita então aqui vocês poderão conferir quem são das tier 1 e tier 2 prioridades para investimento atual que eu acredito que o Asmita vai ser um tier 3 ou seja a prioridade dele está abaixo de quem está no nível 2 e nível 1 se vocês não viram algum desses vídeos gostariam de ver todos estarão nos cards ok? então é isso vou ficando por aqui espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje comenta aí o que você pretende fazer com o Asmita e a gente se vê no próximo vídeo ah, fala aí deu boa no gato falou e fui e se inscreva no canal 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 Tchau, tchau.